Terminou hoje a segunda edição do concurso internacional de vinhos alvarinhos. 115 vinhos competiram no evento no Solar do Vinho Alvarinho em Melgaço. A quantidade de amostras superou largamente as 65 do ano de estreia da competição em 2011. Incluiu exemplares de países como Portugal, também Espanha, Brasil e Uruguai. Este concurso tem como principal objetivo a divulgação e promoção da Casta Alvarinho, que está na origem de alguns dos mais reconhecidos vinhos brancos por todo o mundo. É nosso convidado Manuel Batista, vereador da Câmara Municipal de Melgaço. Boa noite, bem-vindo. E já vencedores, Portugal tem peso nesta competição? Muito boa noite. Efectivamente terminou hoje o segundo concurso internacional do Vinho Alvarinho. E já vencedores, ou seja, já há atribuição, houve hoje, ao fim da tarde, da atribuição de medalhas de ouro, de medalhas de prata e de medalhas de bronze, aos vinhos participantes neste segundo concurso internacional. E dentro das categorias, medalha de prata, de ouro e de bronze, estão vinhos nacionais e estão vinhos também da sub-região de Monção e Melgaço. E, portanto, estamos amplamente satisfeitos com o resultado do concurso, porque ele atingiu aquilo que eram os objetivos que nos pretendíamos com esta segunda edição do concurso. E atingiu-os plenamente, e como disse, porque conseguimos ter 115 vinhos, quando tivemos 65 vinhos há dois anos, o que significa que as pessoas, os produtores nacionais, os produtores espanhóis da zona das Rias Baixas, os produtores de vários outros pontos do mundo, acham que o concurso é um concurso importante para a afirmação dos seus produtos e para que possam realmente dar, digamos, dimensão ao vinho, ou ao vinho de excelência como é o vinho alvarinho. Este concurso abre portas à exportação? Este concurso consolida a abertura de portas para a exportação, porque, efetivamente, o vinho alvarinho, neste momento, tem já no mercado de exportação uma saída importante. Há muitas empresas instaladas na subregião que já contam com 10, 15, 20, 30% da sua produção para a exportação. Significa que, realmente, a exportação é fundamental para que o produto alvarinho possa se afirmar e possa ser, efetivamente, um produto que traz riqueza à subregião. E é isso que tem acontecido. Esta união, esta consolidação da subregião Monção-Melgaço, muitos são pelo meio, prova que, havendo este esforço de união no país entre concelhos diferentes, é possível ir-se mais longe? Prova isso porque temos descoberto, em conversa com o município de Monção, eu represento aqui o município de Mongaço, que tem feito a organização do concurso, fez do primeiro, fez deste também, mas, digamos que, o diálogo que existe ao nível das autarquias, o diálogo e a articulação que está a ser feita ao nível dos produtores, é absolutamente essencial para que afirmemos a subregião como uma região vínica por excelência, não vamos, com certeza, compará-la a outras regiões, e temos a região, digamos, que é emblemática no país, que é o Douro, mas queremos que a subregião se afirme como uma região vínica de excelência e, portanto, não faz sentido estar a trabalhar com divisionismos. A única estratégia que achamos mais conveniente para a defesa dos interesses dos produtores, do território e do produto, que é o alvarinho, é claramente uma estratégia de diálogo, de concentração de esforços, de arranjarmos estratégias comuns que nos permitam melhorar a qualidade daquilo que produzimos e, claramente, alargar os mercados e alargar a riqueza produzida com isso. Muito rapidamente, já aqui disse que as exportações estão a consolidar em relação ao consumo interno, a crise reflete-se? Diria que não temos grande indicação de que a crise não esteja a penalizar. Ainda no outro dia, em conversa com um grande produtor de Melgaço, as quintas de Melgaço, com o seu gestor, ele me dizia que quase que tinha medo de dizer que tem aumentado 10% nas vendas e, portanto, efetivamente, a crise não se tem afetado porque vai ainda sendo um vinho a descobrir pelo mercado e um vinho que se afira à qualidade e, portanto, temos tido a oportunidade de continuar a vender e vender bem esse produto. Sr. Manuel Batista, muito obrigada. Eu que agradeço.